O meu iPhone 7 recebeu mais uma atualização em 2023 e isso realmente é incrível. Mesmo muitas pessoas falando que o iPhone 7 não recebe mais atualizações, é um smartphone já antigo que não vale a pena. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que vale a pena sim e que é um dos smartphones que nós recomendamos na faixa de mil reais. Lógico que a gente não está recomendando a versão de 258GB, que é uma versão um pouquinho mais cara, dá pra comprar outros aparelhos. Tem muitos celulares bons e baratos, como o S20 FE, que vira e mexe aparece por R$ 1.500, R$ 1.800, mas o iPhone 7 na faixa de mil reais, na minha opinião, é um dos melhores smartphones pra se comprar em 2023. Muito melhor do que o A03 Core que eu trouxe recentemente no canal, A03 e outros smartphones aí que estão nessa faixa aí de mil reais. Tem até promoções que deixam um pouco mais abaixo desse valor, eu vou deixar o link aí na descrição. Como eu falei pra vocês, já trouxe vários vídeos aqui no canal, inclusive vídeos de testes, o iPhone 7 continua ainda rodando os aplicativos de uma maneira muito boa e fluida. E além disso também, os jogos, não tem um problema pra rodar jogos, lógico que eles não vão rodar aí na sua última qualidade, na qualidade extrema ou a mais de 60 quadros por segundo. Mas dá pra jogar os joguinhos, tem aqui o Grid Autosport instalado, tem vários aplicativos, o seu sistema é muito fluido, como vocês podem ver. Então realmente é um smartphone aí que vale a pena, vai rodar seus aplicativos tranquilo. Eu até edito no CapCut alguns shorts aqui do canal e gravo vídeos aqui no canal com o iPhone 7, então realmente aí vale a pena. E um ponto de curiosidade hoje, quando eu ativo a economia de bateria, eu consigo fazer um dia de utilização fora da tomada, tá? Mesmo ele tendo aí uma bateria ruim, não é boa a bateria do iPhone 7, tá? Mas se você ativar a economia de bateria, eu vou até mostrar pra vocês aqui como que faz a ativação. Hoje eu tô com a câmera um pouco móvel aqui porque ele quebrou o meu tripé, mas você fazendo aqui a ativação, tranquilamente ele vai rodar aí, vai funcionar tranquilamente aí durante todo o dia. Lógico, você não vai passar o dia inteiro jogando, né? Longe da tomada. Mas se você quiser usar um WhatsApp, tirar uma fotinha aqui, outra ali, eu consigo utilizar. Já trouxe vídeo de teste de bateria, então dá uma olhadinha, tá? A bateria é ruim, mas é comparado, por exemplo, ao Z Flip 4, Z Flip 3, Z Fold até, dependendo aí da sua utilização. Então, é uma bateria ruim, mas tá dentro do palhão do mercado ainda até hoje. Ele tem uma tela, falando um pouquinho das especificações, pra quem não conhece o iPhone 7, ele tem uma tela aqui de 4.7 polegadas, uma tela pequenininha, tem bastante borda. Tem botão ainda, né? Algo que a gente já não vê mais nos smartphones atuais. Suporte à tecnologia 4G, não aguenta a tecnologia 5G, mas como eu falo pra vocês, ainda tá chegando mais 2, 3 anos ainda. Fácil pra esse smartphone durar, até porque 5G vai ficar bom mesmo só daqui a pouco. O 4G não é bom até hoje, né? Imagina o 5G. O meu, ele tem 128 GB e é a versão que eu recomendo. Eu não recomendo a de 258 GB ou abaixo de 128 GB, tá? Por quê? Ah, acima de 128 GB eu acho um smartphone caro, tá? Geralmente tá 1.200, 1.300 reais e aí dá pra comprar um Android de alto nível aí. Ou até mesmo um iPhone com 64 GB, um iPhone 8, né? De 64 GB. Então eu recomendo aí, pra iPhone 7, 128 GB abaixo de mil reais aí, vai dar tranquilo. Não tem possibilidade de expansão de memória, então esse é um ponto que realmente chama bastante atenção. A câmera de 12 megapixels, eu utilizo essa câmera aqui no canal. Agora eu tô utilizando a do Z Flip, mas na sua grande maioria eu uso também do iPhone 7 aqui no canal. Tem vários vídeos. Grava vídeos em 4K com uma qualidade muito boa e algo que eu gosto bastante é que ele é muito fino. Ele tem apenas aí 7.1 milímetros. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, já falei um pouquinho sobre o aparelho. Eu vou mostrar aqui pra vocês a atualização que a gente recebeu. Vamos ver aqui. Então eu vou deixar aqui, vou fazer aqui a atualização de software. Ele recebeu mais uma atualização, tá aqui a 15.7.3. É uma atualização de segurança, tá? Mas ainda em 2023 a gente tá recebendo atualizações aí no iPhone 7. O que prova que ele vai durar aí pelo menos 2, 3 anos tranquilamente aí. Mesmo sem receber as últimas atualizações, o iOS 16 e etc. Vou fazer aqui, vou instalar agora. E aí eu vou deixar instalando e depois eu conto pra vocês aqui como que foi. Se ele atualizou certinho, tá com 98% de bateria, dá pra atualizar tranquilo. Então aqui ele acabou de iniciar e falar pra nós aqui que o iPhone foi atualizado pra versão 15.7.3. Minha bateria tava muito boa, espero que continue assim, boa. Tá aqui fazendo a atualização da senha. Tudo funcionando, tá inicializando agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima.